Oi pessoal, olha eu aqui de novo para fazer arte com vocês. Para você que está chegando agora no meu canal, já se inscreve aqui, se inscreve, dá um like para mim, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Sejam bem-vindos no meu canal, tá? Hoje eu vim com a proposta da necessaire chinesa, fui lá na China para aprender a fazer a sua necessaire. Não, 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 a China, ó, estou longe da China. É uma necessaire redonda, tem gente que fala necessaire redonda, mas ela é conhecida como necessaire chinesa, tá bom? Eu fiz essa proposta porque eu achei ela ótima. A Tita Rodrigues é uma seguidora minha, uma amiga minha no Face, ela me deu a sugestão. Ela me mandou um vídeo rapidinho e pediu para eu fazer vídeo ensinando. E eu fui atrás, pesquisei e achei bem legal e bem fácil de fazer. Então, para vocês que são iniciantes, que é a minha proposta, né, ensinar vídeos, ensinar artes, é para você que está iniciando, que não tem muita, assim, agilidade, você vai conseguir fazer, tá bom? Ela é um tamanho ótimo, fica um tamanho grande, ó, essa aqui está cheinha, tá? Essa aqui eu coloquei uma espuma dentro para vocês terem uma noção do tamanho que fica, ó, ela aberta, assim, ó, ela fica o tamanho do mamão, tá? Ó, e vocês podem guardar o que vocês quiserem. Ela é necessaire, mas ela pode servir porta maquiagem, pode servir como porta maquiagem, pode servir, ó, ela fica um tamanho ótimo. Então, depois você vai abrindo, você pode pôr creme, maquiagem, pode pôr remédios, quando você vai viajar, você tem que levar seus remédios, né, tem gente que toma, você vai ter remédio, infelizmente, eu também tomo. Então, a gente tem sempre que levar uma necessaire só com os remédios, então, é uma boa opção. E para você organizar a sua casa aí também, colocar seus kits de costura, né, de repente vai viajar também, quer levar, coisas de bordado. Nossa, tem uma infinidade de utilidade para essa necessaire, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar, ela é bem fácil de fazer, tá? Ela é, e você vai usar só o tecido e essa cordinha aqui, tá bom? Ó, essa aqui tá fechada, para vocês terem noção, ó, como é que ela fica. Tem essa alcinha aqui, a opção da alcinha, para você carregar, de repente você vai, de repente você vai até para o centro, não quer levar bolsa, né, grande, porque hoje em dia está tão perigoso. Então, você põe suas coisas aqui e é uma opção ótima, tenho certeza que vocês vão amar fazer esse trabalho. Sem contar que vocês vão poder ganhar dinheiro com isso, vocês vão fazer, a mulherada vai gostar, eu até agora não vendi, porque eu já fui fazer para testar e já fiz o vídeo ensinando, né? Mas eu tenho certeza que minhas clientes vão gostar e a de vocês também, tá bom? Vamos lá para o passo a passo? Então, pessoal, ó, primeiro, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar só de tecido, tá? Ó, vão precisar, vocês vão fazer com a manta, é uma manta fininha, tá? Pode ser a R1 ou até uma mais fininha que a R1, tá? É manta acrílica, tem da fina, tem da média e tem da grossa. Daí, aí, onde vocês moram, vocês vão ver qual a melhor opção. Não pode ficar muito grosso, tá? Porque senão, na hora de fechar, ela vai ficar muito dura. Então, é só para dar uma estrutura no tecido, tá bom? O tecido que eu uso sempre é o tricoline, tá? Para vocês terem ideia, tem muitas coisas que você pode fazer com outro tecido, que tem aquele tricoline misturado, ou algodão misturado com poliéster, que ele fica mais em conta, tá? Quando você não vai lavar a peça, você pode até usar esse. Mas quando é uma peça que você vai lavar, tem que ser um tecido bom, tá? Porque geralmente ele encolhe de forma. E, então, é isso. O que vocês vão precisar é o tecido principal, que vocês vão escolher, né? O tecido de fora da Necessaire e o tecido de forro. Tá? Então, vocês podem usar também o tecido de forro. Aquele algodão cru, que eu sempre uso para fazer forro de bolsa, tudo. Aquele também é mais em conta. Então, vocês têm que pensar nessa hora, para vocês poderem fazer um preço bom na Necessaire, para vocês venderem bem, né? Porque você faz um produto muito caro, você acaba não vendendo, tá bom? E vão precisar também dessa tira aqui, ó. É cordão que fala, né? Cordão de mochila, vocês podem pedir aí. Cordão de mochila, cordão de jaqueta, tá? E também, se não tiver, vocês podem fazer com uma fita, fita de cetim, tá? Vocês podem usar também. De repente, não tem aí onde vocês moram. E vocês podem usar outra coisa, ok? Primeiro, eu vou começar a ensinar vocês a fazer o molde, tá? Esse molde que eu fiz é de 40 cm, tá? Esse redondo aqui é 40 cm. Mas, digamos que vocês vão querer fazer de 35 cm ou fazer maior, tá? Então, vocês vão fazer o molde, né? Vão cortar lá a medida. Digamos que aqui seja uma folha grande, ó. Esse aqui eu peguei um pedacinho de jornal mesmo. Vocês vão cortar 40 cm, né? Quadrado. 40 aqui, 40 aqui. Vão dobrar em quatro partes. E daí, vocês só vão vir arredondando aqui, ó. Tá? Fazem um arredondado aqui, ó. De uma ponta na outra. Ó. Faz assim. Ó. Vai ficar o molde, tá? Aqui ficou um pouquinho picudinho. Você dá uma arrumadinha, ó. O molde é bem fácil de fazer. Ou vocês fazem daquela maneira que eu ensinei lá naquele... No suplá, tá? Eu fiz um vídeo ensinando a fazer um suplá. Lá também eu ensino a fazer o molde. Aí, você fez o molde. Vai cortar no tecido, tá? Principal. Ó. Vai pôr o tecido. Vai cortar. E vai fazer a mesma coisa com o tecido de forro. Tá? Cortou. Separa lá o tecido de forro. Ok? Aí, você vai pôr na manta. O tecido principal. Coloca na manta. Passa. Que essa aqui não tem colinha, tá? Essa aqui é aquela bem simples. E ela é bem mais barata, tá? E eu compenso a fazer com esse daqui. Então, você vai passar. Vai passar uma costurinha pra segurar a manta. Ok? Aí, vai tirar a sobra da manta. Que como eu sempre falo, eu dou uma dica. De sempre você deixar a manta um pouquinho maior que o tecido principal. Tá? Na hora que você vai cortar. Porque, geralmente, na hora que você vai passar, que você vai fixar o tecido na manta, ela... Ela sai um pouco do lugar o tecido. Então, é bom você deixar uma margem, né? Assim, pra... De segurança. Ó. Tira toda a rebarba aqui. Né? O tecido já tá cortado na medida certa. Você só vai tirar o que sobra da manta. Ok? Manta acrílica. Então, vai ficar assim. Então, você vai separar. Aí, você vai precisar... Da aba... De uma tira, né? A alcinha. E essas aqui, as tiras laterais. Tá bom? Como que você vai chegar nessa medida? Nessa medida aqui, que é de 40. Digamos que você fez aqui, ó. De 35, de 50. Então, pra você achar a medida dessas tiras, que eu vou passar a medida pra você aqui, você vê que a tua fita, ó. A medida dessas tiras, você vai fazendo isso aqui, ó. Você vai medir essa parte aqui em volta. Tá? Ó, digamos aqui, deu 62. É que eu não medi certinho. Mas, deu 60. Você vai fazer daí duas tiras. Porque vai ser uma tira pra pôr desse lado, e uma tira pra pôr desse lado. Tá? Então, tá explicadinho a maneira do molde que vocês vão usar. Aí, vocês vão precisar... Ó, eu já tenho as medidas aqui, pra essa aqui é de 40 cm. Vocês vão precisar de uma tira de 8 cm por 28, tá? Que é essa pequenininha aqui, que vai ser aquela alcinha. Ó, vocês vão fazer aquele viés, né, ó. Vem com o ferro. Sempre o ferro tem que estar ligado, pessoal. Porque é muito prático o ferro. Vocês vão vincando aqui, ó. Vem passar uma costura aqui, e uma costura aqui. Tá bom? Aí, pras duas tiras, o que que você vai fazer? Você também vai cortar, ó. Não, esse aqui não é. É as duas faixas, né, que eu falo faixas aqui, ó. Duas faixas de 7 cm, ó. 7 cm por 63, tá? Então, é 63 cm por 7 cm. Vão, ó, dobrar aqui. Aqui na ponta, nessa beiradinha, vocês vão fazer um acabamento. Vocês vão virar aqui, e vão passar uma costurinha aqui do lado. Só pra fazer o acabamentinho aqui. Tá bom? Daí, vocês vão dobrar ela no meio. Passar no ferro. Ó, já tá aqui a costurinha dos dois lados, ó. E, vão passar no meio, e vai ficar aqui pronta essas duas tiras. Então, vocês deixam pronta a estilinha aqui, né? Agora, vamos pra aba. Que é a labinha que vem fechando a necessaire. Vocês vão precisar também da manta, e de duas partes do tecido principal, ó. Direito com direito. Daí, vocês vêm aqui, ó. Aqui, vocês arredondam. Pegam qualquer coisa arredondinha que vocês tiverem. Aí, e vem aqui, ó. Deixa eu pegar minha caminha. Ó, vem aqui na ponta, e arredonda as duas pontas iguais. Tá bom? Aí, você vem aqui passando uma costura, ó. Passa a costura, arredondando aqui. Tá? Passou a costura, vem aqui, vai tirar todinha a rebarba, ó. Ó, tirou a rebarba, vai desvirar a peça, tá? Desvira a peça. Ó, vai assentar bem. Vem aqui assim, bonitinho, né? Abre bem as costuras aqui, ó. Fica bem arrumadinho, bem certinho. Passa um ferro aqui, tá? Pode passar o ferro aqui, pra ficar bem bonitinho. Aí, você vem aqui, ó. E passa uma costura, rebatendo aqui, fechando. Tá? Eu já tenho uma pronta aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês. Ó, vai ficar desse jeito. Tá? Ó, fica bem... Tá? Depois, eu vou ensinar vocês a pôr daí o botão. As tiras estão aqui, né? E essa tira aqui, ó. Não é tira, é cordão. Vocês vão precisar de dois pedaços de um metro e quinze. Tá bom? Dois pedaços. Vocês cortam e deixam separadinho lá. Ok? Ó, a tira eu já fiz aqui, batidinha, ó. Já passei duas costuras aqui. Tá? Agora, a gente vai montar. Né? Ó, eu já tinha feito esse daqui. Então, vamos montar nesse daqui. Tá? Como que você vai fazer? Primeiro, você vai costurar a abinha. Tá? Essa abinha aqui. Como que você vai fazer? Você vai medir aqui o meio, né? Ó, o meio do círculo. E daqui até aqui, você vai medir seis centímetros. Tá? Ó. Vem aqui e mede seis centímetros. Eu tô sem meu, espera aí. Eu vou desligar aqui que eu vou pegar meu giz. Então, vocês vão medir aqui aonde vocês vão pôr a aba. Tá? Ó, então vocês vão medir aqui. Medir o círculo, né? Aí, vocês vão medir aqui seis centímetros. Tá? Ó. E vão marcar aqui, aonde vocês vão colocar. Tá? Daí, vocês vêm aqui também, ó. Do outro lado. Na mesma direção. Tá vendo, ó? Na mesma direção. Vão medir mais seis centímetros. E vão colocar o botão. Tá? O botão de pressão. Aqui é aonde vocês vão colocar o botão de pressão. Tá bom? Aí, a abinha. Vocês mediram lá, né? Então, o meio tá aqui do círculo. Aí, vocês pegam a abinha que vocês já fizeram lá. Tá? Pegam o direito dela. Com a tira, com a tira, a alcinha. Tá? E vão medir o meio aqui, ó. Pra ficar bem certinho a alça no meio da aba. Tá? Ó. Faz um pique ali. Corta. Ó. E vocês vão colocar a alcinha assim. Uma do lado da outra. Tá bom? Aí, vocês vêm aqui e passam uma costura. Vai ficar desse jeito. Tá bom? Ó. Eu já fiz assim nessa daqui. Depois, essa alcinha vai ficar pra segurar a bolsinha. Aí, vocês vêm aqui também com o mesmo meio, que vocês já estão ali, ó. Vêm aqui. E vão costurar essa abinha aqui. Vão passar uma costura aqui, fininha. Tá? Eu vou passar ali hoje agora. Ó. Costurei. Vocês costuram bem na beiradinha aqui, tá bom? Ó. Bem na beiradinha. Aí, vocês vão virar a peça lá pra cima, tá? E aí, vocês venham aqui, ó. E vão passar uma costura aqui em cima. Tá? Costura aqui em cima. Cobrindo aquela outra parte lá, entendeu? Que daí já vai fazer o acabamento dessa parte aqui. Tá bom? Vem aqui, ó. E passa uma costura aqui. Tá bom? Eu vou passar ali e já volto. Ó. Aí, você dobrou, né? Dobrou, ó. Fez uma costura aqui também. Dá o retrocesso aqui. Porque daí, ele já faz o acabamento aqui embaixo. Tá vendo? Ó. Não fica aparecendo aquela sobra de costura. Tá bom? Aí, vai ficar desse jeito. Você vai trazer pra baixo aqui, né? Só que... Peraí. Vocês vão costurar com essa parte aqui pra baixo. Tá? Eu costurei em cima, tá vendo? Não é em cima. É embaixo. Tá? Eu vou desmanchar ali e já mostro como é que ficou. Então, meninas, ó. Fiz a costura aqui, tá? Ó. Então, é assim que vocês vão colocar. Vocês vão colocar a alcinha na parte de baixo. Tá bom? Eu me confundi ali, ó. Vem aqui, tá? Daí, você passa a costura. E na hora que você for voltar aqui, você vai passar a costura calça pra cá, tá? Você não vai passar a costura calça aqui. Você puxa a alça aqui e faz a costura aqui. Ok? Ó. Vai ficar assim. Tá bom? A alça pra cá e a aba pra lá. Aí, agora, a gente vai colocar o botãozinho, tá? O que vocês vão fazer? Vão medir o meio da aba, né? Ó. O meio da aba. Aí, vocês vão medir dois centímetros, daqui até aqui, dois centímetros. E vão colocar o botãozinho de pressão. Ó. Eu uso esses botãozinhos aqui. Se vocês não tiver desse botão, tá? Esse daqui, ó. Eu ganhei tudo essas coisinhas aqui, ó. Como algumas de vocês já sabem. De uma seguidora minha, lá da Itália. Ela mandou pra mim, de presente. Porque eu, muitos vídeos eu fazia e não... Não podia pôr esses botãozinhos, porque eu não tinha, né? Aí, eu tinha que mandar numa loja aqui. Lá, lá no centro. E ela me mandou. Lá da Itália. Vocês acreditam? Então, é muito útil. Quem puder comprar, compre. Que vocês vão fazer bastante, bastante coisa. Aquelas bolsinhas que eu ensinava, né? É... Precisava do botãozinho. Mas, se caso vocês não tenham esses botão, vocês podem pôr aqueles botão imantado, tá? Podem colocar também um velcro, tá? Um velcro. Ó, vim aqui e já coloquei o outro botão, tá? Porque é a hora do fechamento. Aí, agora a gente vai vir colocar as tiras em volta. Vocês vão prender aqui essa aba. Essa aba aqui, pra não atrapalhar na hora da costura. Vocês vão medir o meio aqui, ó. O meio aqui, vocês já mediram, né? Então, agora vocês vão medir o meio aqui, ó. Bem na metadinha aqui, ó. Vocês vão fazer um piquezinho, tá? Se quiser fazer um risquinho, com a caneta ali. Só pra vocês terem noção aonde que é o meio. Porque vocês vão começar a pôr essa faixa aqui, ó. Desse meio aqui. Então, o que que vocês vão fazer? Vão pegar aquela faixa lá. Chegulhinha. Né? Ó. Vão começar daqui do meio, ó. Desse piquezinho que vocês fizeram. E vão vir prendendo essa faixa aqui, ó. Por isso que é bom vocês também ter esses aqui, ó. Isso aqui também veio da Itália, pra mim. Aquela linduosa da bilha, tá? Ela que me deu. Se vocês também não tiverem isso, não faz mal. Vocês colocam um alfinete. Vocês vão prendendo. Ó, deixa eu virar aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Ó. Vocês vão prendendo essa faixa aqui, ó. Tudo com as brisilhinhas aqui, ó. Aqui. Prende aqui. Já passou o carro do ovo. Já passou o carro das panelas aqui. Agora tá passando o carro da... Do gás. Aqui é bom que tem... Tem todo o tipo de... Barulho. Vem colocando, ó. Certo? A mesma coisa, vocês vão fazer desse lado. Tá? Eu já vou fazer aqui. Ó. Começa aqui de novo, tá? Lá na marquinha. Quem tem uma segurança já experiente na costura, né? Se quiser ir direto na máquina e já ir fazendo isso, pode fazer. Eu tô ensinando pra você aí que é a primeira vez que vai fazer, que nunca tentou, que é insegura, né? A gente tem uma insegurança na hora que vai na máquina. Mas tudo a gente conserta, ó. Errei ali na hora de pôr o abinha, só ir lá desmanchar a costura e fazer de novo. Não precisa ter medo, não precisa ter pânico disso, né? Ó, você vai lá na máquina agora e passa uma costura, um pezinho de máquina, em toda a volta. Ó. Costurei toda a volta, tá? Agora a gente vai vir colocar o forro, tá? Pega o forro lá. Se for colorido, você vai pôr direito com direito, tá? Ó, direito com direito. Arruma direitinho e vem passando uma costura também. Certo? Prende bem aqui. Aí, aqui, nesse forro, você vai deixar aquela aberturinha, tá? Porque a gente vai depois desvirar a peça, tá? Então, você marca aí aonde você quer, uma aberturinha. Deixa, assim, uns 10 centímetros de espaço e passa uma costura na volta toda. Ó, passei a costura. Agora a gente vai desvirar a peça. Cuida lá com o alfinete que você pôs aqui, ó. Pra poder tirar o alfinete. Ó. Ó. Vai ficar desse jeito, tá? Daí, aqui, onde ficou a abertura, vocês vão fazer um acabamentinho aqui, ó. Pra fechar essa... Pra fechar essa... Ó. Vocês vêm aqui, ó. Ou vocês dão um pontinho à mão, né? Dão um pontinho à mão. Ó. Porque na hora... Depois vocês vão passar uma costura aqui, despontando. Despontando aqui, pro lado de fora. Então, daí, na hora que você passar essa costura, automaticamente já vai fechar. Tá vendo? Ó. Aí, você vem lá com o ferro. Né? Aí, você assenta bem aqui, ó. Ó. Puxa bem as costuras aqui. Ó. Vai ficar assim, desse jeito. Aí, você vem aqui, ó. E passa uma costura rebatendo aqui, tá? Em toda a volta. Costurei tudinho, tá? Ó. Passei o pês-ponto. E lá, naquela aberturinha, ó. Automaticamente, já passa e já fecha ela também. Tá bom? Então, é isso. Aí, agora, vocês vão passar o cordão. Ok? Vão pegar lá o... Um alfinete, né? De... Esses alfinetes aqui. Ou o passa-fita que vocês têm aí. Que tem um negocinho de passa-fita. Vão pegar. Né? Um metro e quinze dá. Tá? Esse aqui, ó. Eu já te fiz... É... Aquela mochila, lembra? Aquela mochila, tipo saco? É a mesma maneira que vocês vão passar. Que nem eu passei lá na outra. Ó. Vocês vão pegar da abertura ali do meio. E vão passar em toda a volta. Ó. Continua aqui desse lado. Gente, é muito gostoso de fazer isso daqui. É bem fácil. É só... A demora é você... O corte dos tecidos. Né? Você fazer o molde ali. Tanto é que eu já fiz no papel. No papel cartão. Porque... Com certeza você vai fazer bastante disso aqui. Então, compensa você fazer... Né? O molde. Aí, você só põe o molde em cima do tecido, já risca. Ó. Vai unir as duas pontas. E vão fazer um nozinho aqui. Ó. Aí, vocês vão pegar o outro. Ó. Faz um nozinho aqui pra não se soltar. E daí, agora... Vocês começaram por aqui. Agora, vocês vão começar desse lado aqui. Tá? Fazer a mesma coisa. Passar em toda a volta. Nossa, eu amei fazer isso daqui. A minha amiga lá. A minha seguidora. A minha insegui linda que eu falo pro meu menino. Ele dá risada de mim. Mas, ela me deu uma sugestão. Pediu pra eu ensinar a fazer. Então, eu fui ver. Achei bem fácil. Porque eu gosto de ensinar coisas fáceis, né? Coisa muito difícil, complicada. Nem eu não gosto de fazer coisa complicada. Então, se é complicado, eu já nem faço. Tá? E esse aqui, eu vi que é bem fácil de fazer. Qualquer uma de vocês vão conseguir. Ó. Saiu aqui. Vão fechar com o nozinho. E vão unir as duas partes. Aqui, nessa pontinha, se você quiser colocar uma... Uma miçanga, alguma coisa pra enfeitar. Fica a teu critério. Tá? Depois, você vem aqui. Então, pessoal, o vídeo parou. Tá? Só finalizando. Né? Ó. Ficou assim. Né? Que eu tava falando da miçanga lá. Aqui, você vai colocar daí o que você quiser. Né? Tuas maquiagens. Eu não tenho muita maquiagem. Então, procurei alguma coisa que eu tinha. Base. Creme de rosto. Esmalte. Perfume. O que vocês quiserem colocar, vocês vão colocar na necessidade de vocês. Ó. Vou puxar. E... Tá pronta. Viu? Bem fácil. Ó. Tem bastante espaço. Ó. Isso aqui ficou assim. Sabe por quê? Porque não encheu tudo. Tem mais espaço pra colocar coisa aqui ainda. Tá bom? Então, se vocês, como eu falei, se vocês quiserem fazer menor, fazer maior, vocês fazem. Ó. Tem essa daqui, ó. Uma sugestão pra vocês. Vocês podem colocar também remédio, coisa de costura, ó. De repente, vocês vão viajar, né? Colocam linha, agulha, é... O que vocês vão precisar na viagem de vocês. Ou mesmo pra organizar a casa de vocês, deixar tudo organizadinho, né? Na hora que precisa, vai lá, pega a bolsinha e tá tudo organizado. Pronto. Não é mais bonito? Que coisa linda, né? Eu gosto de fazer coisas fáceis, então, por isso que eu quis ensinar isso daqui pra vocês. Tá bom? Beijo, meninas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.